Deputado Anísio, já está pronta? Vai ter caravana para a vinda de Lula? Olha, a vinda de Lula, apesar de boicotada pela grande mídia, que na verdade a grande mídia só gosta de colocar notícia de Lula quando é negativa e mentirosa, mas na verdade nas redes sociais nós estamos vendo o grande sucesso. Aliás, Lula é a única liderança política do Brasil que pode fazer o que ele está realizando. Andar no meio da rua, ao lado do povo, seguido por uma multidão. Isso é o que está acontecendo mais uma vez na caravana de Lula. Um grande sucesso na Bahia, agora um grande sucesso em Sergipe, será em Alagoas e Pernambuco e na Paraíba não tem nem o que ver. Organizar uma vinda de Lula é a coisa mais fácil, porque para mobilizar não precisa de grandes trabalhos. O povo vem espontaneamente abraçá-lo, confraternizar com ele, pedir autófono, tirar foto. A única coisa que nós nos preocupamos é com a infraestrutura, o palco. Basta isso para resolver tudo. Agora isso não é campanha antecipada não? Ora, você acha que um ser político pode andar para qualquer local sem falar em política? Só falta dizer que Lula vai vir para Paraíba apenas para fazer poesia, ou recitar alguns versos, ou tratar de uma peça teatral. Será que ele vem para isso? Não, ele vem fazer política. E quando se fala em política, discute-se tudo, inclusive até eleições. Agora, estão querendo censurar Lula? Lula é proibido de falar de política? Porque todo mundo fala de manhã, de tarde e de noite. Então Lula vem para Paraíba fazer o que ele sabe fazer. Primeiro, conversar com o povo, falar para o povo e naturalmente fazer muito política. Agostinho, tem grupo querendo impedir que o presidente Lula receba o título de cidadão de pessoas. Como é que vai ser isso? Ele vem mesmo sem título? Só falta um juiz intervir e impedir. Porque agora tem juiz fazendo tudo no Brasil. Tem juiz agora administrando dívidas de alguns cidadãos. Tem juiz querendo quebrar, quebrando a autonomia da universidade. Tem juiz gerindo e administrando recursos hídricos. Só falta agora um juiz administrar a Câmara Municipal de João Pessoa. Eu espero que isso já é demais.